Olá, querido tutor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa A Hora do Alérgico. E aqui, meu querido tutor, será um espaço para esclarecimento sobre o seu papel na rotina desse pequeno e como é que você pode alcançar o controle sem estar usando e abusando das medicações. Esse é um quadro que vai acrescentar ricamente na sua vida com o seu pequeno tutor. O meu nome é Thaís Ibraun e o nosso tema de hoje é, ele é sensível ou ele é alérgico? É um tema que é amplamente comentado, porém ele não é aprofundado. E hoje eu vim trazer aqui algumas questões para você compreender como há diferença entre essas duas naturezas que vão se manifestar de forma inflamatória no seu pequeno. Porém, algumas coisas acontecem que mudam esse padrão. Então, primeiramente, eu quero começar te trazendo como exemplo a nossa realidade humana. É o melhor dos exemplos de a gente se colocar no lugar deles. Tutô, se você tem sensibilidade ou você conhece uma pessoa que tem sensibilidade e uma pessoa que tem alergia, são características diferentes. A pessoa que tem sensibilidade, ah, ela sentiu um cheiro no ar. Às vezes ela sente uma dor de cabeça, às vezes ela fica um pouco enjoada, às vezes ela tem alguma manifestação cutânea, mas é nada muito intenso. É aquele sintoma mais atenuado, aquele sintoma mais contido. Aquela coisa que a gente, às vezes, nem sabe que pode se tratar de um processo alérgico futuro, de repente. De tanta exposição daquele determinado componente na vida daquela pessoa. Mas é um quadro que é um quadro muito pouco agressivo. Então, às vezes a gente não observa ele do jeito que tem que ser observado e às vezes a gente não dissocia ele da palavra alergia. Acaba se falando, eu sou alérgico, né? Não, às vezes ela é só sensível, né? O organismo não aceita bem determinado componente. Não gosto e pronto, é isso. Mas quando a gente tem uma pessoa alérgica, a gente já vê um quadro um pouco mais intenso, né? Na verdade, bem intenso. E isso vai depender da sensibilidade e do tempo de exposição, da quantidade de exposição desta pessoa. Então, se ela entrar em contato com o que causa alergia, ela vai desenvolver uma sequência de coisas no organismo dela, que a gente vai comentar mais à frente. E essa sequência de situações que são fisiológicas, vão gerando uma resposta inflamatória agressiva. A gente tem vários componentes que vão sendo liberados e esses componentes, eles vão transformando o que era uma pele normal, o que era uma mucosa nasal, ocular normal, o que era um trato gastrointestinal normal, numa coisa que parece uma bomba. A tablet se presta a explodir. Então, essas pessoas, elas podem ter manifestações cultâneas, elas podem ter manifestações respiratórias, elas podem ter manifestações gastrointestinais. Isso tudo é uma resposta a esse quadro inflamatório intenso. E da mesma maneira, vai acontecer com nossos piquetuchos, né? Então, a gente tem pequenos sensíveis e a gente tem pequenos alérgicos. E há uma diferença entre eles. Os pequenos sensíveis, a gente pode citar aqui as velhas e tosas higiênicas. Quem nunca levou o seu pelo dintros, que tem mais pelo, né? Para fazer uma tosa higiênica. E quando voltou da tosa, estava com aquela área ali, onde foi passada a lâmina irritada, quente, o pequeno estava ali lambendo, 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 lambendo. E no outro dia, simplesmente, aquilo ali desapareceu, né? Isso é uma relação de sensibilidade. Os homens que fazem a barba com lâmina, terminam de fazer a barba, tá tudo empoladinho. Passam um pós-barbar de aquele negocinho intenso, a pele grita vermelha, ele sai gritando pela casa. Enfim, isso é uma sensibilidade. Mas dali a pouco já tranquilizou, tá tudo certo. Não teve nenhum sintoma a mais, não abriu uma ferida de tanto que se coçou, não aconteceram múltiplos eventos dias depois daquele, né? Outras coisas mais fortes aconteceram depois daquele dia eventual. Não. Aconteceu e se foi, né? Na alergia, não, tuto. Na alergia, a gente já vai ter aquele animal que ele vai estar agressivamente, massivamente, intensamente, concentrado em se coçar, né? Não é tão comum a gente ver um animalzinho que manifesta alergia e ele não se coça em algum momento. Até porque as alergias, elas têm uma natureza de se unir, né? Nem sempre a gente vê só um animal com a dermatite atópica. Às vezes ele tem a dermatite atópica, alergia alimentar. Na alergia alimentar, a gente nem sempre vê o animal coçar. Mas aí, se ele tiver uma DAP, se ele tiver uma DAC, será que não coça junto também? Então, quando a gente tá falando de alergia, a gente vê essa intensificação da inflamação sequencialmente e ela vai se intensificando gradativamente e ela envolve um processo inflamatório que vai ter coceiro associado. Então, é assim que a gente observa nos nossos pequenos. Isso tudo aconteceu, não foi do dia pra noite, né? Eu costumo comentar aqui no canal e em outras redes sociais também que eu sou uma pessoa alérgica e eu tenho essa característica desde muito nova. Eu lembro que a minha primeira crise alérgica que eu tinha 9 anos, 8 anos, eu não tinha nem 10 anos ainda, foi quando eu tive a primeira crise de alergia alimentar. Eu sou alérgica a mariscos. Então, muito do que eu vivi no decorrer da minha vida me fez prestar atenção na situação alergia. Tem aquelas histórias que quando a gente mais convive com uma situação, quando a gente mais vê aquela situação, mais a gente percebe o nosso olhar fica um pouco mais específico pra aquela situação, ah, mulheres que estão grávidas, só vê gente grávida, só vê mulher grávida, só vê bebê por aí. Isso é normal, o nosso cérebro vai se condicionando a isso. Então, por eu ter tido uma estrada de vida, de alergia, eu sempre me concentrei muito em prestar atenção nas situações de alergia. E isso me fez entender que existia uma diferença entre as crises de sensibilidade, que nem são consideradas crises, são pequenos eventos e a gente tem as crises alérgicas em si, né? Então, a sensibilidade, diferentemente da alergia, ela vai trazer uma resposta pro tutor que não vai demandar tanto tempo, não vai demandar tanta atenção, não vai demandar tanto orçamento, né? Porque quando a gente tá falando de sensibilidade, a gente tá falando de um processo que ele, às vezes, é espontâneo. Às vezes, ele começou, ele apareceu, ele surgiu e ele vai embora sem você nem ter tido tempo de fazer alguma coisa. De tão leve a sensibilidade que esse pequeno pode vir a ter. E é na alergia? Não. A gente vai ter que ter uma concentração um pouco mais atenta aos detalhes. Porque aquela situação está acontecendo com o teu pequeno por algum motivo específico, né? Ou alguns motivos específicos que pasmem. Estão dentro da rotina dele, né? Então, tutor, você tem que conhecer de forma mais aprofundada o que é o mundo que você tá pisando agora, né? Eu já conheço há um pouco de tempo, então eu tive a possibilidade de descobrir a diferença entre sensibilidade e alergia, porque eu já venho estudando isso há muito tempo, não só da época que o meu Bimpet nasceu, mas também de trazer da minha vida pra rotina do meu primeiro alérgico, que é o Benjamin, que você vai ver, eu vou falar aqui no canal. e pra minha vida pessoal. Então, em cima desses dois pensamentos, eu comecei a estudar de forma mais aprofundada e enquadrar isso na vida dos alérgicos. Então, tutor, você precisa se informar, né? O meu papel aqui é te ajudar a andar nesta jornada que está escura, que está sem um guia, que está sem um norte. Tudo que os tutores tendem a fazer é muito no achismo ou é muito no teste. dificilmente tem alguma coisa relacionada a um estudo, a uma base científica, a estudos de casos, né? Dificilmente é assim que acontece. Geralmente é uma indicação aqui, outra ali, é uma coisa que ele achou em algum site, em algum blog, e aí ele vai e testa. Então, nesse momento, você precisa conhecer aonde você pisa. Você tem que entender, primeiro, que existe essa diferença entre sensibilidade e alergia. e agora é o momento de você já começar a observar isso no seu pequeno. Tudo que eu falo aqui, a gente já tem que olhar para o nosso pequeno de um jeito diferente. Então, observe como é que é a resposta inflamatória desse pequeno, né? Desculpa. Então, como eu disse, veio, partiu muito dessa questão de rotina pessoal, né? Ser alérgica, cuidar de alérgicos e etc. mas eu descobri de uma maneira mais intensa, mais aprofundada, como era esse processo de sensibilização e de resposta alérgica quando eu fiz o meu primeiro curso de dermatologia. Então, quando eu me formei, dentro da faculdade a gente não tem acesso a tantas informações assim. O que a gente observa, o que a gente aprende, dificilmente a gente correlaciona com a vida adulta, a vida fora da faculdade. Então, eu fiz esse primeiro curso e me resgatou muita coisa do que eu tinha visto, né? De maneira breve na faculdade, mas de maneira mais específica ali dentro. E eu pude observar que existem algumas coisas que acontecem quimicamente, fisiologicamente dentro do organismo que são diferentes na resposta sensível e na resposta alérgica. Então, na sensibilidade, como eu disse, existem alterações fisiológicas pela insatisfação do organismo mediante aquele componente. Ele não está satisfeito com aquilo ali, ele não reconhece aquilo ali, ele vai ter uma resposta negativa. Sensibilidade. Quando a gente passa para o quadro alérgico, existe toda uma cascata inflamatória que é liberada. E ela tem vários nomes e várias nomenclaturas que, assim, é totalmente justificável porque o tutor não vai atrás de um artigo científico, não vai atrás de um estudo, não vai atrás de entender da forma que tem que se entender porque realmente é muito complexo. Eu estava descrevendo e aí foi quase uma página descrevendo o processo inflamatório alérgico porque ele realmente é complexo. Mas para eu te resumir aqui o que seria o processo alergênico dentro do teu animalzinho, ele é um efeito dominó que começa quando? O pequeno é exposto à causa. E essas causas, elas têm algumas origens. A gente pode ter origens aplicadas, que é a nossa DAPE, a gente pode ter alergias a componentes alimentares, que é a alergia alimentar, e a gente pode ter alergias a micropartículas ambientais, que é a dermatite atópica, a DACE. E mediante essa exposição dessas coisas, ou só da DAPE, só da eficiência alimentar, só da DACE, ou de outras juntas, DAPE com hipersensibilidade alimentar, enfim, elas podem se sincronizar, ele foi exposto àquilo ali. E dali, o corpo dele vai liberar mediadores químicos nesse efeito dominó. Então, ele entrou em contato, esses mediadores vão ser liberados. E dependendo de qual dos tipos de alergia, alguns vão vir, e dependendo de outros tipos de alergia, outros vão vir. Mas eles vêm uma galera, eles vêm assim, pra realmente, bora botar pra fora o que tá acontecendo aqui. Eles vão gerando quadros inflamatórios muito grandes pra tentar expulsar aquilo ali, só que vai ganhando uma proporção muito grande, por quê? Nem sempre o pequeno teve uma única picada, nem sempre ele comeu só uma vez, nem sempre ele foi exposto a uma micropartícula. Geralmente, ele está sendo picado diariamente ou massivamente, geralmente ele está comendo todos os dias determinado componente, ou em grande quantidade eventualmente, ou esse animal ele tá rolando nas micropartículas, ele tá entrando em contato de uma forma muito grande. Então, o organismo ele vai ligar o sistema dominó dele, ele vai começar a impulsionar essa cascata de inflamação pra que o organismo comece a se regularizar. Mas até isso tudo se resolver, o tutor já perdeu assim, tempo, paciência, dinheiro e etc. Por quê? Se ele vai atrás de medicação pra resolver esse processo inflamatório, realmente, os corticoides, os antibióticos vão diminuir que é uma beleza essa cascata toda. Só que lembra o porquê que a cascata começou? As causas estavam sendo expostas e os remédios não tiraram a causa, eles tiraram os sintomas. Então, a causa tá ali, acabou o remédio, acabou o processo controlado, controlado, volta a exposição e a inflamação ela volta do zero. E se isso acontece várias vezes há um ano, às vezes no mês, às vezes o tutor ele começa a juntar crises em cima de crises, vai chegar um momento que o remédio não vai mais funcionar, vai chegar um momento que vai ter que precisar se dobrar a dose, triplicar a dose, não se vê mais nenhuma resposta, o sistema imunológico do pequeno tá indo lá pra baixo. e detalhe, dentro desse feito dominó, a gente tem uma resposta a micro-organismos, que é embasada pelo sistema imunológico e a gente tá acabando com esse sistema de defesa natural, nós estamos gradativamente enfraquecendo esse sistema de defesa e isso vai gerar uma resposta posterior ao teu filho. Infelizmente, essas respostas não são muito bem vindas na rotina dos pequenos. e assim, a gente tem que ter muito focado e muito atento a esse tipo de situação na nossa mente. A gente tem processos de sensibilidade, a gente tem processos de alergia e elas vão ter naturezas diferentes, mas ambas a gente vai ter que ter atenção pra entender o que nós vamos fazer com aquele pequeno. Né, tutor? Eu me lembro de muitas histórias com relação a quadros alérgicos, sabe? Mas eu me lembro de uma que foi muito especial, uma das que foram inesquecíveis. era uma tutora que ela era de uma cidade um pouco, a 60 quilômetros da minha e ela tem uma Beagle de 6 anos de idade, agora deve estar fazendo 7 anos, a Beli. E ela é muito alérgica, sempre muito alérgica, a gente se conheceu quando ela estava num quadro assim muito intenso, muito agressivo, ela tinha todas as lesões muito crônicas, era um otite, a pele era grossa, não tinha pelo, coçava, tinha odor, infecção de pele, ela tinha um aspecto, 6 anos é um animal idoso, mas ele não é assim acabado, é um adulto enxuto, ela não, ela era feia, ela parecia um cachorro de 15 anos de idade, assim, completamente descuidado, maltratado. E assim, tuto, eu sei que esses animais não chegam nessa situação por desleixo do tuto, né? A gente não observa isso, pelo menos eu até então não tive a infelicidade de ser por desleixo do tuto. mas é por falta de informação, né? Eles não sabem como vão conduzir aqueles quadros e chegam a essa situação. Então, a Belly pra mim foi muito especial porque ela chegou nessa situação de desespero, eram duas irmãs e elas chegaram já me bombardeando de várias informações e vários tratamentos e eram pilhas e pilhas de receitas e etc. E aí eu olho assim, gente, a gente vai ter que começar pelo básico, né? A gente tem que começar a entender o que que ela precisa pra voltar a como ela era, né? A gente tem que separar isso. Então, uma das situações que é muito conversado entre mim e os tutores é que eles precisam entender quando é que o processo começou. Quando a gente percebe quando o processo começou, a gente sabe definir bem se aquilo foi sensibilidade ou se aquilo foi alergia. a gente consegue definir isso porque a sensibilidade ela é muito branda e ela não vai ficar insistindo ali, né? Porque foi um caso muito particular que aconteceu, não é algo que tá o tempo todo acontecendo, tá? Na alergia não, ela vai se intensificando todos os dias um pouquinho e vai chegar num quadro intenso como ela estava quando ela chegou, né? Ela escorria a secreção na orelha tinha um aspecto purulento fétido ela sacudia a cabeça saia a secreção era um negócio muito intenso então quando a gente observa quando o processo começa é o primeiro ponto que a gente tem que ter claro na cabeça eu preciso entender quando isso começou depois que a gente entende quando começou a gente entende o porquê que inflamou começou no dia que ela comeu tal coisa começou no dia que eu troquei a ração que ela come normalmente por tal alimento começou no dia que eu troquei o shampoo começou no dia que ela tomou banho no banho começou tal dia se começou nesse dia você tem opções pra entender o porquê que inflamou por quê? o que aconteceu naquela rotina? naquele dia específico? muitos talvez não vão conseguir assimilar agora né? essas situações porque não é comum a gente estar listando nem gravando essas coisas na nossa cabeça então por isso é importante a gente estar sempre se respaldando ali das anotações pra que a gente possa ter clareza do quando e do porquê e por que que a gente precisa dessas duas coisas? porque quando a gente tiver o quando e o porquê a gente consegue se planejar e é esse o detalhe super importante que você precisa compreender né? a gente tem que ter planejamento e esse planejamento doutor ele também vale pra sensibilidade mesmo que ela seja um processo que não te dá tantas dores de cabeça ela também precisa ser valorizada né? nosso planejamento eu já percebi que o processo é insensível ou processo alérgico eu já suspeito das motivações do porquê que ela inflamou então em cima disso aqui eu já vou conseguir começar a construir um planejamento de banhos de hidratações um planejamento de higienização adequada de alimentação adequada de suplementação de enfim baseado nos seis pilares do método Viva Bem Pet então a gente precisa ter essa trinca pra conseguir tomar um passo alinhado pra não sair aí dando tiro no meio do escuro que isso não vai te levar a lugar algum tá bom? então não esqueça quando porque planejamento tá? um cão tutor que ele não faz um vamos dizer assim um skin care diário ele é um cão que tá passível de ter uma reação inflamatória muito mais rápido por quê? você talvez ainda não saiba o diagnóstico do seu filho se você não sabe o diagnóstico dele você está passível de ter uma reação alérgica por qualquer coisa que você ainda não teve a capacidade de observar e o skin care ele serve pra quê? o skin care ele vai servir tanto pro sensível quanto para o alérgico pra gente repor barreira cutânea isso transforma a pele em uma pele mais reforçada e isso previne a fixação de micropartículas isso previne que ele possa perder nutrientes quando tá se coçando machucando a pele isso previne que a integridade da barreira cutânea seja estragada e a consequência disso são muitas coisas a gente tem a queda de pelo a gente tem as feridas a gente tem as bolinhas as espinhazinhas a gente tem a ceborréia seca, oleosa e por aí vai então o quadro da belly ele era um quadro de alergia que foi muito importante muito inesquecível porque ela chegou num quadro de intensificação muito acelerado muito intenso e a mãe as mães conseguiram reverter aquilo gradativamente trocando e encaixando coisas na rotina observando quando por quê e se planejando quando que começou a belly começou muito neném né por quê que ela inflama hoje a gente sabe que ela tem a dermatite aplicada que ela tem alergia alimentar e tem uma patinha ali na dermatite atópica também e qual o manejamento dela? ela tem o kit guerra dela ela tem o shampoo x para quando ela está em crise que não é medicamentoso tá ela tem a associação com o shampoo hidratante o shampoo dela hidratante geralmente é um shampoo que tem tendências a ser borréia porque ela tem uma tendência a ser borréia ela faz uma hidratação com determinados produtos ela tem um sprayzinho dela individual para áreas localizadas ela tem um manejo alimentar que não pode ser desalinhado porque toda vez que a belly come fora da caixinha ela tem reação e mais nesse meio tempo dessa jornada toda a belly foi mãe né e hereditariedade existe dentro da alergia então todos os filhotes os irmãos que manifestaram alergia foram informados pela mãe né pela tutora da belly que deveriam tomar uma atitude diferente porque se ainda não tinha manifestado iria manifestar em algum momento eles também iam precisar de todo esse cuidado de todo esse skin care baseado nessas três funções que vocês acabaram de ouvir né e assim tuto a gente não tem como prever que as coisas vão acontecer né a gente fica apenas aguardando que as situações aconteçam só que quando a gente conhece o mundo do alérgico a gente tem capacidade de se planejar né tem gente que não sabe nada fazer não sabe que hereditário que é genético né compra animais por aí ou adota animais por aí e não conhece o histórico da família e etc mas quando você sabe do mundo do alérgico você tem essa capacidade de se planejar por quê? porque quando a gente tem um processo alérgico ele não tem uma data um horário pra começar esse processo alérgico ou esse processo de sensibilidade ele vai vir em algum momento aleatório na vida do teu pequeno que vai ser mediado por um gatilho e existem vários picos de gatilhos durante a vida dos animais e tem um gatilho que muitos não se atentam porque parece que não dá pra acreditar que isso tá acontecendo né a gente tem animais que são sensíveis a vida toda e um belo dia ele apresenta se alérgico ah foi sempre foi normal a vida toda de vez em quando tinha só um negocinho aqui outro ali e agora ele tá nesse quadro intenso horroroso né agora depois de velho ele começou a dar trabalho alergia tutu ou sensibilidade ela não tem idade pra começar ela é um erro no código genético do teu filho e ela vai vir na hora que ela achar que tem que vir e geralmente ela vem acompanhada de um gatilho e essa frase ela se repete muito porque a idade é um forte gatilho pra manifestação de crise porque a gente tá tendo toda a situação que acontece fisiologicamente quando o animal tá envelhecendo quando uma pessoa tá ficando idosa ela não fica mais suscetível a doenças ela fica mais fraca ela fica mais debilitada isso é fisiológico o corpo tá envelhecendo a máquina tá parando aos poucos né então nesse momento a gente tem que ter mais cuidado com os nossos idosinhos e com os pequenos também porque é um momento super propício pra manifestar a reação alérgica isso aconteceu comigo né pra quem ainda não conhece a minha atual adotada é a Lala Maria é a minha filha de quatro patas ela tem hoje oito anos de idade e foi esse ano que ela manifestou a primeira crise alérgica né eu vivo com ela desde os cinco anos de idade então eu fiquei cinco, seis, sete anos sem ter nada quando ela completou oito o negócio começou a desandar e aconteceram muitas coisas porque eu quero que você preste atenção na riqueza de detalhes pra trazer isso pra sua rotina né a gente tá falando de idoso aqui mas isso vale pra todo mundo Lala fez oito idosa Lala comia tudo tudo, 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 tudo e mais um pouco né às vezes acabava a ração dela a gente trocava ela entrou no CIL nesse período também que é outro gatilho fortíssimo de manifestação de crise e ela ficava enjoada pra comer durante o CIL ela fica enjoada pra comer durante o CIL então aí mesmo que intensificou esse troca-troca de comida então eu troquei várias rações e eu saí das rações mais top até as rações mais horríveis pra ver se ela comia erro né mas como ela não tinha nada fui fazendo o que mais? começou uma obra na frente da minha casa e essa obra ela durou um tempo né meses e sujava muito ali a área que ela lá ficava e pra completar a situação a gente entrou em quarentena e eu não podia estar levando ela pra tomar banho na área de banho e tosa porque leva e traz pode vir vírus e etc e tal então ela ficou simplesmente sem tomar banho e aí depois de um tempo eu comecei a ver ela se coçando um pouquinho mais né uma coisa que eu não via ela fazer comecei a ver tufos e tufos de pelo soltando pela casa a pele dela ficar vermelha né e um belo dia eu achei um carocinho ali nas costas dela tudo bem né nada muito intenso uma coisa que a gente ignora e a gente começou a a tentar reorganizar isso de outra maneira regularizamos a comida dela porém chegou as nossas férias aqui em julho e a gente foi pra nossa casa de praia com a família do meu marido e lá tinha outras influências que eram problemáticas pra ela e essas influências elas davam comida de qualquer maneira essas influências limpavam o chão da casa com qualquer coisa inclusive com criolina e lá tinha muita areia muita areia da área de brincar de bola e etc e entrava na casa também enfim e isso indo e vindo nos finais de semana era um problema que quando ela chegava aqui em casa ela começava a se coçar a se rodar a ficar enlouquecida e aí um belo dia ela começou a emagrecer e aí eu comecei a ficar assim assustada né ah detalhe esqueci ela teve um episódio de vômito nessa casa porque ela comeu porco o dia inteiro porco carne tá perfeito então eu já dei aqui algumas situações que você já pode correlacionar com uma rotina pessoal né e o que eu fiz eu levei ela pro meu consultório avaliei o que tava acontecendo e realmente vi que era um processo de pele né e comecei a mudar eu ainda não tinha aceitado que o processo era alergia porque pro tutor aceitar que o quadro é alérgico leva um pouco de tempo então eu já tô aqui pra te falar que seja sensível que seja alérgico você tem que estar atento e a primeira primeiro sintoma que aparecer aceite que dói menos né é bem menos é agressivo o que vai acontecer com pequeno quando a gente aceita de cara então eu já comecei a mudar algumas coisas então a alimentação foi a primeira coisa que foi cortada né ela passou pra uma alimentação de uma linha dermo especial e foi cortada de tudo ela não foi mas pra casa nenhuma ficou aqui na nossa casa não viajou mais né pra eliminar já a questão das pessoas estarem dando comida dela estar em contato com alguns resíduos no ambiente né com a própria areia enfim e os banhos passaram a ser dados de forma mais intensa né então os shampoos eles eram não eram medicamentosos a gente começou com o tratamento uma terapia tranquila pra ela né a gente colocou um antimicrobiano natural sempre associados a hidratações e assim a gente foi conduzindo o quadro né hidratações era um processo que ainda precisava de adaptação porque ela era muito agressiva não deixava manipular hoje ela deixa mas foi um processo de adaptação entraram algumas suplementações pra gente não entrar com medicação moral né existem algumas coisas que nós podemos substituir o antibiótico o corticoide que funcionou muito bem inclusive e isso tudo foi foram pequenas coisas que eu fui ajustando a obra que eu falei inicialmente eu comecei a lavar todos os dias a área que ela ficava então são pequenos detalhes que a gente vai ajustando gradativamente pra que a gente consiga entender que o nosso campo de batalha ele pode virar algo ao nosso favor né a gente tem aquela situação x que a gente está avaliando então a gente tem a capacidade de se planejar se a gente se planeja a gente sabe que norte tomar e de forma adequada de forma consciente não é de qualquer jeito que a gente vai estar fazendo os gatilhos que vão se manifestar as alergias são vários mas a idade é uma coisa que ela vai ser vista e isso não importa se a gente vai estar falando de sensibilidade ou de alergia ela pode vir a qualquer momento da vida desse pequeno às vezes sem na maioria das vezes sem a gente esperar né e assim quando os sintomas eles começam a gente tem algumas intensificações de alguns sintomas que são perturbadores pra nós tutores às vezes o tutor ele acaba procurando veterinário porque ele está incomodado com o comportamento do pequeno quem aqui nunca brigou com um pequenininho com um sintoma super comum que é a lambação de patos né lambi 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 mordisca mordiga 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 esfrega 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 quem nunca né e isso é um quadro que é muito visto tutores em animais alérgicos não em animais sensíveis né então outro ponto que você pode considerar é ver a diferença entre uma sensibilidade e uma alergia na sensibilidade vamos recapitular na sensibilidade a gente não tem sintomas agressivos sintomas assim escrachados a gente tem sintomas atenuados sintomas mais contínuos na alergia não a gente já tem aquela coisa intensa aquela coisa perturbadora aquela coisa que só intensifica dia após dia né ela é sequenciada então é a lambeção de pato ela dificilmente vai ser vista num animal que ele tem um quadro de sensibilidade apenas no máximo ele vai lamber depois ali por exemplo se ele tiver uma sensibilidade a tosa higiênica ele vai lamber ali por algumas horas depois que fizeram a tosa na patinha dele e depois o negócio vai se resolver sozinho vai parar sozinho no animal alérgico não se ele tiver reação aquela lâmina ali ele vai lamber ali todos os dias da vida dele até ele achar necessário e como a gente tem aquele efeito dominó da cascata inflamatória a gente também vai ter a intensificação do processo inflamatório então não é uma lambida que vai piorar mas todo dia ele lambendo aquilo ali vai ganhando ganhando força vai ganhando uma proporção que de inflamação vira infecção e se vira infecção a gente pode vir a ter perda da função que é quando a gente tem a última fase que o negócio não tem mais nem jeito né mas eu costumo resolver isso antes de chegar nessa última fase e eu ensino os tutores a fazerem isso também resolverem os problemas quando eles iniciam por isso é importante saber o quando começou por que começou e como a gente vai se planejar né então tuto poucos entendem que isso acontece por uma situação que ela é como uma rotina do nosso pequeno então se aquela situação aconteceu e ela aconteceu repetidamente aquilo está na rotina dele você querendo ou não você enxergando ou não e a responsabilidade sua observar o que foi que aconteceu como e quando aconteceu pra que você possa ter um norte de como vai resolver né então quando eu falo sensibilidade e alergia processo compulsório aquele animal ele vai estar se lambendo ou não né insistentemente ou não se é insistentemente o processo é alérgico porém tuto tem um detalhe que talvez você não saiba a gente estressado acaba brigando com eles pra ele não ficar lambendo aquela pata então ah fulano para de lamber para de coçar vai pra lá e não sei o que quem nunca né eu faço porque os outros não vão fazer então tuto esse comportamento ele é perigoso por que? porque quando a gente tem um animalzinho alérgico ele não está nem aí pra tudo que está acontecendo no mundo ele só quer se coçar quando você tem uma pessoa que está se coçando ela não está nem aí pro mundo ela só quer coçar mais quanto mais ela coça mais aquilo lá continua coçando então quando a gente tem esse comportamento de briga para larga a gente vai ter um animal que vai mudar o comportamento ele vai passar a se esconder pra ir lamber as patas pra ir se coçar vai pra baixo de uma câmara abaixo do armário não sei pra onde é que ele vai mas ele passa a ter um comportamento de se coçar e pior depois que o processo recupera depois que a gente sai de uma crise ele passa a ter aquele comportamento pra chamar a sua atenção então ele percebe que quando ele está fazendo aquilo ali ele consegue a sua atenção porque você vai lá e briga você está caçando ele você está atrás dele então quando ele quer alguma coisa de você quando ele quer sair pra passear quando ele quer brincar quando ele quer comer quando chega a gente em casa quando alguém bate na porta enfim quando acontece qualquer coisa ele começa a se coçar se lamber se coçar se lamber por quê? porque isso já foi internalizado na cabeça dele porque a gente está ali brigando, brigando, brigando o tempo todo então meu querido doutor saiba que essa lamberção intensa ela sim é um processo característicosíssimo de um quadro alérgico mas ela tem que ser respeitada e reorganizada da maneira correta o motivo está na rotina do teu filho você tem que ter a capacidade de desvendar esse mistério eu sei que é muita coisa mas você consegue existe um método existem seis pilares básicos para você se organizar e adaptar a uma rotina ideal todo mundo consegue mas é necessário que você tenha essa compreensão um quadro de alergia numa intensidade como essa simplesmente brigar com ele não vai te levar a lugar algum e assim tem também alguns colegas que acabam incentivando o pensamento de que essa lambetura compulsória que a gente observa mais nos quadros observa exclusivamente em quadros de alergia ela tem características de ansiedade ah o pequeno está coçando porque ele tem distúrbios de comportamento e lambeção psicogênica né não sei se você já ouviu falar teve o desprazer de ouvir falar sobre isso mas enfim é um diagnóstico que é dado massivo eu mesmo já recebi diversos diagnósticos desse doutora ele falou que coça porque é psicológico ele está coçando psicologicamente ok né vamos lá existe sim o caráter psicológico senão não existiria o sexto pilar dentro do método IBP um estudo feito numa universidade na Finlândia onde eles recrutaram 13.701 fração animais né eu não me lembro da fração mas foram 13 pouco mais de 13 mil animais de 250 raças diferentes e nesse estudo eles fizeram um levantamento de perguntas um questionário para os tutores para identificar comportamentos relacionados à ansiedade e pasmem mais de 70% 70% dos casos acusaram algum tipo e algum nível de distúrbio de comportamento relacionado à ansiedade triste né então eu sei que é uma situação que não deve ser ignorada né ah é psicológico não ela é real e a gente fala dela mas não é só isso tem mais coisas acontecendo e mais uma vez tá na rotina do teu filho né é muito 70% da gente ignorar então tutô por onde a gente vai começar Thaís e foi tanta coisa sensibilidade alergia calma tutô a gente tem que começar pelo básico a gente tem que saber o que eu falei lá no início do vídeo primeiro a diferença entre essas duas naturezas o que é alergia o que é sensibilidade como vai se manifestar alergia como vai se manifestar sensibilidade quando começou o processo do meu filho há quanto tempo tá ali por que que ele inflamou né a gente tem que ter essas perguntas muito claras na nossa cabeça porque é coletando essas informações que nós vamos nos unir pra começar a nossa investigação bem-vindo os tutores você vai se você é pai ou mãe de um alérgico você é um detetive em ascensão todo tutor o dialérgico tem que ter a capacidade de investigar a rotina desse pequeno e não é uma coisa horrível pesada e castigante que eu tô te pedindo tá dentro de casa tuto eu vou te dar um exemplo eu sou mãe de uma neném linda de dois anos de idade chamada Maria Rita e com seis meses de idade a Maria Rita ela começou a manifestar uns sintomas muito estranhos né ela espirrava 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 muito começou com uma tosse seca que parecia que ia rasgar a garganta dela e ela pequenininha ela se coçava no rosto ela se arranhava eu tinha que botar aluvinho então tinha que estar o tempo todo ali atenta pra cortar as unhas dela né e aí eu levei na pediatra a pediatra falou olha isso aí é alergia aí eu ah bom hereditário genético hereditário deve ter pego da mãe então eu tenho que me cuidar então pra minha filha depois dessa única informação a pediatra não me falou a que ela tinha alergia a pediatra não me disse o que eu tinha que fazer ela falou que era pra fazer uma nebulização né o aerossolzinho é pediu pra passar corticoide no narizinho da neném que eu não utilizei e enfim mas algumas outras coisas relacionadas a tratamento de sintoma né eu acabei utilizando outras coisas naturais que funcionaram super bem mas quando ela me falou alergia algo brilhou na minha cabeça né alergia a que o que tem na rotina da Maria Rita que pode estar causando alergia respiratória e tá intensificando tanto que tá virando cultâneo e naquela época a gente tinha algumas coisas em casa que podiam estar piorando o quadro alérgico dela e eu comecei a tirar uma por uma daquelas coisas eu comecei a adequar a rotina dela sem cheiro sem perfume com a higienização do ambiente que ela tava de forma mais intensa com produtos adequados né eu praticava a lavagem do narizinho dela com uma soluçãozinha pra limpeza nada de medicação comecei a mudar algumas coisas na alimentação né eu não sabia o que que era mas vai que então eu comecei a ficar eu já toda mãe já tem olhos de águias pro seu bebê mas o eu como mãe de uma alérgica eu tinha duas águias em cima dela e até hoje eu tenho porque ela realmente tem alergias algumas coisas que eu consigo controlar muito bem inclusive por estar o tempo todo ligada nela então meu querido doutor não existe nada que você não possa fazer nessa vida relacionada ao seu alérgico você só tem que ter esse tipo de comprometimento quem está na rotina dele que tem a responsabilidade de fazer alguma coisa é você não é o tio não é a tia não é o filho não é o veterinário não são eles né de quem que é esse pequeno quem é o responsável por esse pequeno então o responsável por esse pequeno é que vai ter que tomar partido e a partir daquilo ali você vai começar a observar esse pequeno como nunca antes você vai ter que começar a praticar uma coisa que eu chamo de inspeção todos os dias a inspeção é ela que te dá a possibilidade de entender o quando aconteceu e o porquê que aconteceu né a inspeção é te dar capacidade de fazer o planejamento da escolha da rotina adequada a inspeção ela te abre os olhos de uma maneira que você nunca olhou pro seu filho e é uma coisa que você pode fazer sozinho e não tem mistério nenhum né é só uma técnica que você precisa aprender e repetir 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 a grande ideia a grande sacada da metodologia do programa de treinamento também é a consistência de nada adianta você tá super comprometido se você não é consistente com os resultados então é esse é esse conjunto de coisas que a gente de ferramentas que a gente vai anexando que vão gerando uma resposta pro nosso pequeno e uma resposta positiva pra que a gente possa finalmente conseguir se livrar de sintomas porque não tem não tem sentido você tá lidando com sintomas é sintoma de sensibilidade é sintoma de alergia não sei você que tem que saber você que tem que começar a descobrir o fato é que algo deve ser feito o fato é que o que está acontecendo está na rotina dele o fato é que você tem que olhar pra ele como prioridade na sua vida porque se nada disso for prioridade na sua vida se nada disso for levado a sério pra você você vai continuar preso se já está eu não sei mas se ainda não está você vai ficar preso dentro de um ciclo vicioso de remédios esse ciclo vicioso doutor ele começa quando o pequeno entra em crise primeira vez ele é levado pro consultório ou não indicação enfim ele recebe medicação esses sintomas vão embora medicação acaba os sintomas voltam ele está em crise de mais uma vez e esse ciclo ele se repete se repete se repete se repete quando vem cio ele piora quando vem idade ele piora quando vem outro tipo de doença ele piora quando separa do doutor ele piora quando enfim muitas coisas contribuem e interferem na rotina de um pequeno alérgico que podem desalinhar tudo o que existe na rotina de hoje então a gente tem que ter esse tipo de pensamento eu consigo controlar o meu alérgico eu não preciso de utilização de medicações pra isso e esse controle ele deve fazer parte da vida do meu filho de hoje até o último dia de vida dele porque alergia não tem cura mas alergia tem controle meu querido doutor eu quero te dizer que não tem problema nenhum não tem dificuldade nenhuma em se tornar um doutor classial não tem mistério nenhum em se capacitar em um assunto específico que vai te beneficiar que vai beneficiar o seu filho você só tem que ter realmente esse alinhamento de pensamento então o dever de casa de hoje eu gostaria que você olhasse pro seu pequeno de uma forma que você nunca olhou antes procure entender quando aquilo ali começou procura a foto eu sei que você tem o seu celular procure entender o processo defina se isso é alergia defina se isso é sensibilidade em cima dessas questões você gradativamente vai fazendo planejamentos pra conseguir alcançar o controle tá bom falamos sobre sensibilidade a diferença de sensibilidade pra alergia eu espero que você tenha gostado desse conteúdo um grande beijo e até mais